Galera, beleza? Aqui quem fala é o Polvi e bem-vindos a mais um vídeo de Egg Go. Estamos aqui no mundo dos doces, jogando novamente. Vamos ver no que dá, tomar um cafezinho aqui. Ai, cafezinho é bom. Vamos lá. Vamos para a partida logo, sem enrolação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a partida. Dois bonecos chorando. Essa fase eu nunca joguei não, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vão passar? Tomar o todinho pra ficar pequeno Aí conseguimos Fomos um dos primeiros ainda Fomos um dos primeiros Vamos lá. A fase da cor. Ai! Eu falhei! Vamos jogar mais uma aqui. Eu confundi as paradas. Vamos lá. Vamos lá. Convite de amizade. Vou aceitar todo mundo. O que é isso? 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 Eu fui tomar café e me atrapalhei tudo. O que é isso? 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 Ai meu Deus Vou jogar isso em alguém aqui Eu joguei em mim mesmo, só Tomar um cafezinho Agora é só esperar os atrasados Tentarem fazer alguma coisa E nem sei o que fazer essa Perdi Então esse é o vídeo de hoje galera Espero que tenham gostado Foi só derrota Mas é isso ai A vida é feita de derrotas Muito obrigado mesmo A quem viu o vídeo Não esqueça de se inscrever E ativar o sininho para mais vídeos de Egg Go E até a próxima Falou Tchau 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 Tchau